Cabelo todo na zero pra mostrar que é de vilão Estilo da Tony Country, nós é bom, mas não é pompom No toque da meia-meia de giro pela favela Meia branca e meia preta que nós joga na canela Os maloca tá de gocada em cima da CB1000 E se vier mandado, vai pra puta que pariu Quando cai na reta, nós dá uma esticada E a cada esticada é um tipo de gargalhada Andam-dam, bololô, ha-ha-ha, ro-ro-ro Vai que o nove zero, os vizinhos já até ligou Na fuga aqui é nóis, quero ver os homens pegar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Bololô, 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 bololô Bololô, ha-ha, bololô, ha-ha-ha-ha Bololô, ha-ha, bololô, ha-ha-ha-ha Bololô, ha-ha, bololô, ha-ha-ha-ha Bololô, ha-ha, bololô, ha-ha-ha-ha Cabelo todo na zero pra mostrar que é de vilão Estilo da Tony Country, nós é bom, mas não é bombom No toque da meia, meia de giro pela favela Meia branca e meia preta que nós joga na canela Os maloca tá de glocada em cima da CB1000 E se vier mandado, vai pra puta que pariu Vai, quando cai na reta, nós dá uma esticada E a cada esticada é um tipo de gargalhada Antantã, bololô, ahaha, rohoho Vai, que o 90 os vizinhos já até ligou Na fuga, aqui é nóis, quero ver os homens pegar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Bololô, ahaha, bololú, ahaha Bololô, ahaha, bololú, ahaha Ya, ahololo,ия, ahololo,ia, ahololo,ia, ahololo